Um tempo atrás, o Mermudes, que é pesquisador e professor da UFRJ, enviou uma mensagem para a página do canal Besouro Souto no Facebook. Ele disse que gostou do trabalho de divulgação científica que eu realizo aqui no canal e disse também que enviaria dois guias elaborados por ele e por uma equipe de pessoas. Um guia sobre insetos e aranhas e outro sobre plantas, do Parque Nacional da Tijuca. Pois bem, os guias chegaram. A proposta dos guias é transformar os visitantes do Parque Nacional da Tijuca em naturalistas. Com os guias em mãos, o visitante passa a ter um olhar mais atento em relação aos insetos, aranhas e plantas que podem ser encontrados no parque. Inicialmente, o guia traz dicas para que o visitante possa conseguir observar os seres vivos. Em seguida, são indicados os cuidados que devem ser tomados ao percorrer as trilhas do parque. Essa página mostra a diferença entre aranhas e insetos. São desenhos esquemáticos indicando as estruturas de cada um deles. Abaixo de cada foto, na página seguinte, teremos o comprimento da aranha ou do inseto, seu nome vulgar e o nome científico. Desse outro lado, temos fotografias de insetos de três ordens distintas. E desse, fotografias de aranhas. Começando pela Ordem Colaoptera, os besouros, temos uma Craspis festiva, um besouro que eu já mostrei em diversos vídeos aqui no canal, no quadro Descobrindo a Natureza. Esses dois besouros são da família Crisomélide. Aqui temos um do gênero Coraliumella. Abaixo, um Lagriine, o Lagriavilosa. Aqui, um belo besouro da família Erotilide, a mesma família deste outro besouro. Algumas vezes, o nome popular colocado no guia nos dá pistas de onde podemos encontrar estes insetos. A página seguinte mostra a Ordem Hemiptera, que coloca como curiosidade uma característica bastante marcante de alguns percevejos, que é o fato deles exalarem um odor desagradável. Aqui, a Ordem Lepidoptera. Uma decisão muito boa foi mostrar a superfície dorsal e ventral das borboletas. É possível observar a diferença entre essas duas superfícies. E agora, o campo das aranhas. Na parte superior, temos algumas aranhas que constroem teias. Essa, por exemplo, é bastante comum. Argiope argentata, a aranha de prata ou a aranha de jardim. Na parte de baixo, foram separadas as aranhas que estão presentes em ambiente aquático, no solo e na folhagem. Essa separação é bem interessante, porque se o visitante quiser observar esta aranha do gênero Talmásia, ele deverá ficar atento aos locais onde existe água. Eu já mostrei uma aranha como essa no vídeo sobre libélulas. No final do guia, são disponibilizados meios pelos quais é possível entrar em contato para enviar alguma foto tirada durante a visita ao parque. Inclusive, o link da página no Facebook está na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, pode curtir e ajudar a divulgar este belo trabalho. O guia para plantas segue o mesmo modelo do guia anterior. Aqui são descritos os termos que estão abreviados na página com as ilustrações das plantas. Por exemplo, EP é a abreviação de epífitas, plantas que germinam e crescem em cima de outras plantas. Desse lado, temos belíssimas ilustrações científicas feitas por Suzana Ferreira de Souza e Maria Alice de Resende. Vamos observar a bromélia. Como vimos, EP indica que esta é uma planta epífita. EE, espécie endêmica. E aqui, uma indicação de para onde o visitante deve voltar a sua atenção para conseguir observar esta planta. HE indica uma planta herbácea. EE, espécie endêmica. Onde procurar? No solo. Nesta página, temos pteridófitas e briófitas. Aqui, o guia destaca a importância da água na reprodução dos musgos e hepáticas. Quem quiser se aprofundar nessa questão, pode acessar um vídeo sobre ciclo de vida das briófitas que eu publiquei aqui no canal. Eu agradeço ao Mermudes pelo envio dos guias e deixo este espaço aqui aberto caso ele queira realizar algum trabalho de divulgação científica. É isso aí, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.